A Flores Bela E desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom, o meu pedaço na verdade estava bem mamado Bem chumbado, atravessado Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão Com um reco-reco na mão Mais tarde encontrei num café Surrapa do Largo da Lapa Fulhão de raça, bebendo quinto copo de cachaça Isso não é chalaça Voltou às sete horas da manhã, mas só da quarta-feira Cantando a jardineira Oi, a jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato O meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nem o sapato Roncou uma semana, acordou mal-humorado Quis brigar comigo, que perigo mas não ligo O meu pedaço me fascina, me domina, ele é o tal Por isso não leve a mal Pegou a camisa, a camisa amarela e botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira e ele é pra mim O meu senhor do bom fim Aplausos Aplausos Aplausos